Era para ser lá nos meados, março né, mas o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Há um tempo para tudo, março não era para ser o mês de vocês, mas 17 de outubro ficará gravado em seus corações. Tchau! 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 uns aos outros mas este suportar aqui é de ser suporte suporte aquilo que vai dar estabilidade, suporte para que o outro possa ser santo de não se santificar sozinho o marido não pode querer ser santo deixando a esposa para trás não é esposa querer ser santo deixando o marido para trás Diogo e Carlos viestes aqui para unir-vos em matrimônio por isso eu vos pergunto diante dos familiares diante dos amigos é de livre espontânea vontade que vocês estão fazendo isso? sim sim Música 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 Eu, Diogo Pedro Siqueira Soares Te recebo Carla Fabiana Gomes Música Eu, Carla Fabiana Gomes Te recebo Diogo Pedro Siqueira Soares Música Música Por minha esposa Música 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 E te prometo ser fiel Música Amar-te e respeitar-te Música Na alegria Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença E todos os dias da nossa vida Música Música O que Deus uniu O homem não se separa Música 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 Música